Olá pessoal, bom dia, bom dia Eita, olha os bundezinhos Praia deserta, Manangeli, qual o solzão, meu Deus Caramba Sabe o que a senhora está aparecendo? Sabe o que a senhora está aparecendo? O que que foi? O que que eu estou aparecendo? Rapaz, vira pra cá, deixa eu gravar a favor do sol O que que está aparecendo? Só que está aparecendo aquelas coroas cheias da grana, sabe? Cheio do dindim, toda topitosa assim, sabe? Então, sabe, você falou certo, mas está aparecendo, porque só aparece Só parece mesmo Aquelas coroas assim, cheias de monte A senhora é balde cheio Balde cheio Gente, bom dia, bom dia, gente linda Uma belíssima praia Já estamos agora Já deixamos o Ceará O estado do Ceará Agora, o estado do Rio Grande do Norte Chegando na capital Natal É Mas aqui não é Natal ainda não, pessoal Aqui dá pra Natal ainda tem 20 km E aí a gente avistou essa praia que a gente nem sabe o nome Bonita, legal Não é Natal? Só sei que é no estado do Rio Grande do Norte É Né? Rio Grande do Norte Então, avistamos a praia Pensamos, por que não, por que não parar e mostrar mais um paraíso aqui Já deixamos o estado do Ceará, né? É Ceará divisa com o Rio Grande do Norte Ontem nós estávamos em Mossoró, né? Mossoró, nem gravamos Cara, cidadezona, né? Uma cidade muito bonita Mossoró, Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Gente, pensa numa cidade bonita É Uma cidade de povão Só que Pousamos lá Sempre assim, ó O rosto Mostra o rosto da dona Erika Então anda, por favor Aí se eu andar, eu vou pegar aqui Não tem problema, não Não? O YouTube não gosta É? O YouTube não gosta Do seu traveiro? Não Não Eu gosto, eu gosto Ó Ele só gosta Ele só fica feliz Quando você mostra o mar O roteiro Natureza Dona Angélica apareceu Gente, bom dia Bom dia, bom dia Gente linda Casal praiano Dona chefe Sou Hélio Tudo bem? Olha a praiana Já estamos Ó Só um pouquinho Pessoal, a gente Olha lá o carro Achei ali um cantinho Praia do deserto Tem ninguém Só umzão Só umzão Da rio, ó Bacana, né? E a água tá até boa, né Dona? Maravilhosa É Morrinha, morrinha Gente Já vamos com a água 15 dias na estrada Não Não experimentei ainda Uma água Que eu possa falar No mazão Está gelado Todas Até agora Morrinha, morrinha Maravilhosa Nós estamos No estado No fio Fortinho 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 E aí Graças a Deus A gente está alunçando aqui O ano que veio Nós estamos pertinho aqui Da nossa belíssima Natal Pertinho, pertinho Deixamos para trás Fortaleza também Fortaleza para dar para trás Já deixamos Fortaleza Agora já estamos no estado Viu? Grande morte Maravilhíssima Natal E a água? Então, gente, que paraíso Venha conhecer Maravilhíssima Natal Ali a água está mais escura Ali a água está mais escura Um pouco escura Um pouco escura Não tanto, gente Porque a acumulação do Nordeste Principalmente Salvador Gente, a cor daquele mar É de impressionar o Salvador É de impressionar o calor É isso daí, gente Uma belíssima praia Agora chegando pertinho Natal Belíssimas praias também Pela primeira vez iremos conhecer Eu não conheço o Natal 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 parece que ele é o sujo gesticulando mas tem isso aí, mais propaganda da nossa terrinha ah gente, mas o Nordeste o Nordeste é maravilhoso eu estou suspeita em falar porque você sabe que eu sou nordestina apesar que eu estou no estado de São Paulo há 28 anos mas o Nordeste está maravilhoso o Nordeste é minha terrinha claro que vamos falar aqui a gente a gente grava vídeo claro porque tipo assim você tem lá 100% de visualizações 30% somente é no Brasil é verdade o restante 70% é fora é fora né sim tanto na Europa Estados Unidos aqui na América é verdade então às vezes eu não sei como que é o povo aí que assiste o casal praiano loira praiana dona Angélica e sou ele no youtuber provavelmente ele coloca o já adultou quem vai entender quem vai entender é então aí gente eu não sei vou pesquisar isso daí mas acredito que sim porque hoje em dia a tecnologia está bem bem esperta não é mas olha o que a gente tentamos mostrar é isso daqui é a beleza do Brasil e o Nordeste cara gente é bom demais né dona Angélica acabamos de almoçar agora foi ou não foi verdade gente já é o que três horas da tarde e outra coisa a gente não almoça na beira da praia pessoal não você quer encher o bucho vai nas vilinhas aonde tem trabalhador comendo ali é bom pra comer é verdade é bom e barato bom e barato tem comida boa viu dona Angélica comida boa fala aí agora acabamos de almoçar agora tinha dois tipos de peixe dois tipos de peixe cara é galinha aqui no Nordeste chama galinha cabe dela mas em São Paulo chama o que que eu comi galinha caipira gente gente galinha caipira maravilha com aquele feijãozinho não é o feijão em caldo não é o feijão não é o tropeiro quase o tropeiro né dona e um arrozinho cara eu comi umas quatro coxas da galinha galinha caipira aquela caipira e molho quanto que nós pagamos por pessoa quinze reais rapaz um restaurante simples caseiro limpo maravilhoso quinze reais por pessoa por pessoa e comi a vontade comida maravilhosa outra coisa uma jarra de suco dica dica quarenta reais aquela jarra com você que pagou eu não sei seu hélio dez reais dona eu não sei eu paguei quarenta na conta total quinze você quinze eu uma jarra de suco dez porque gente o seu hélio vai pagar a conta e eu fui no carro e está a carteira então depois que eles lançaram pagou a conta não e a gente a gente a gente grava os vídeos não tem nada de combinar por isso que está essas coisas assim não tem nada combinado não mas a gente fala isso não não é ao vivo é assim vamos supor a gente comeu lá em Palmas na beira do rio Tocantins não foi? foi pô ah não picanha picanha com arroz gente do céu você está doido meu picanha seca salgada que não era? ah tá você está falando não aí você vai pagar cento e vinte reais meu pai do céu você sai dali com fome com então tipo assim assim né a paz hoje é isso é deixa eu dar uma dica dica quando você estiver falando assim o bom o youtube também entender eu pego o celular e viro pra você aí você explica pai então fica um jogo entendeu? você grava um pouquinho a dona gênica aí não fica só vinte e uma hora a dona gênica porque o youtube não vai entender nada tá bom tá bom então combinado na próxima vida aí eu vou virar fazenda pessoal tá bom tá bom beijo dona gênica gente mas olha o que você vai estar falando é uma realidade é que já deu doze minutos beijo beijo gente beijão estamos agora caminho pra natal a capital do rio grande do norte isso daí pessoal fiquem todos com Deus ó marzão lindo ó deixamos o carro ali ó o solzão tá brilhando aí ó rapaz beijo dona gênica beijo beijo beijo